Mas você entender que tudo está com disposição agressiva, mesmo não sendo um item promocional do dia. Lembrando que o único setor que está em ação hoje na loja é o FLV, o Hortifruit. Só o Hortifruit tem promoção? Só o Hortifruit. Isso aqui é só a exposição, isso aqui é para o cara conhecer o que tem dentro do setor de padaria. Sim, também nada em promoção hoje. Isso aqui nada está em promoção, está vendo? Mas dá vontade de comprar pão, não dá? Esse é o objetivo. Tem que rentabilizar, não tem ação nenhuma também nesse produto, com relação a preço, só a exposição mesmo, agressiva. Um funcionário atendendo ali o cliente, dando suporte ao cliente no que ele precisa, fazendo a degustação na hora também para o cliente, isso também é importante. Tem degustação também desses itens? Tem. Hoje tem? Tem. Então, a gente está há alguns minutos na loja abrir. Então aqui vai virar uma mesa de salgados, que ele vai colocar também em exposição agressiva. Aqui a mesma coisa, está vendo? Isso tudo aqui está descendo, ainda vai encher aqui, mas você entender que tudo está com exposição agressiva, mesmo não sendo um item promocional do dia. A ideia é, a loja está 100% e ainda focando em um monte de itens para rentabilizar a operação, que não é o item lá do FLV. O que está na promoção rasgando mais barato que tudo é o FLV. Só que ele expõe tudo muito e faz com que as pessoas, inclusive, por ter muito aqui, achem que está barato, que está na promoção e acabem levando. No dia de hoje a gente tem um aumento no ticket médio de 40%. Top. No dia de hoje, em torno de 40% é um aumento no ticket médio. Mas também porque você está fazendo todas essas ações. Ou seja, você fez ação no açougue, nos salgados, na padaria, aqui na parte da padaria. A gente vai mostrar também a parte da mercearia dele, está 100% abastecida, as pontas de gondola dele estão tudo agressivas, mas a promoção está lá. Não está aqui. Então esse é o foco para você gerar aumento no ticket médio, rentabilidade na loja, mesmo você rasgando na promoção no dia do FLV. E nessa ocasião de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é menos gente na loja com aumento no ticket médio. Que é o melhor dos mundos, né, cara? Você está vendendo mais por cliente. Que é o melhor dos mundos.